Olá meus amigos, eu estava vindo na rua, olha só o que eu achei aqui, está vendo? Dá uma olhada isso aqui, isso aqui é uma carcaça de carrinho de cortador de grama e eu estava olhando meu amigo, as quatro rodinhas dele estavam praticamente novas e a proteção aqui, mostra aqui bem pertinho, olha a proteção dele, é puro ferro, está muito bem firme então o que eu vou fazer meu amigo, vou tirar as quatro rodinhas dele e você vai ver o que eu vou inventar com isso aqui quando eu vi isso aqui meu amigo, já parei na hora e já peguei, não pensei duas vezes coloquei dentro do carro, mesmo sujo assim e trouxe para casa então agora eu vou tirar as rodinhas dele e você me segue na segunda parte para você ver o que eu vou inventar com essas rodinhas aqui, certo? então aqui está meus amigos, as quatro rodinhas que eu tirei da máquina, essa aqui vai fora e essa aqui eu vou ocupar então meu amigo, se inscreve no canal Amarante Vídeos para a segunda etapa então essa será a primeira parte e aí você vai ficar aí ligado que eu vou mandar na sequência a segunda parte desse vídeo, certo? inscreve no canal Amarante Vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até a segunda parte meu amigo, até depois! Chegamos! Chegou! 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 Chegou!